Olá, pessoal do quinto ano das professoras Daniele e Luciana. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de geografia, hoje com as páginas 94 até 96. Na antiguidade, o homem procurou suprir suas necessidades inventando e utilizando novos instrumentos e se valendo da energia dos animais, do fogo, da água e dos ventos. Como exemplo, temos três figuras aí, carroça, conduzida por um cavalo, por um burro, uma panela, o preparo do alimento está sendo feito em uma fogueira, com uso de lenha, uma jangada com a utilização da água, do vento. Essas atividades, que apesar de não serem naturais, eram de baixo impacto para o meio ambiente. Esse processo, porém, foi deixado de lado no século XVIII, com uma grande mudança que ocorreu, que foi a chegada da revolução industrial, que mudou, dinomizou a produção de bens e mudou o ritmo da vida das pessoas, que até então era puramente ligado à natureza e ao campo. Coisas como jornada de trabalho, estradas de ferros e navios a vapor, começaram a mudar o mundo. Jornada de trabalho, como eu falei, estradas de ferro, navios a vapor, temos aí algumas imagens referentes ao que eu acabei de comentar. No século XIX, as cidades e populações cresceram enormemente, impulsionada pelos avanços trazidos pela revolução industrial, que ainda não havia terminado. Começam a surgir novas fontes de energia que movimentam motores mais avançados, como de automóveis, surge também a energia elétrica, a luz, com suas lâmpadas, lamparinas a gás, entre outras coisas. A partir desse período, a poluição do ar e da água começa a crescer e ser perceptível. Saiba mais, as revoluções não aconteceu só de uma vez e ela foi evoluindo, cada vez mais avançando, mudando, mudando, modificando. A primeira revolução industrial veio com a invenção das máquinas movidas a vapor. Já a segunda foi ocasionada pelo autodesenvolvimento industrial pós-guerra. Introduziram a metalúrgica, a siderúrgica e a quinta, surgindo novos métodos de produção. Com a vinda da terceira revolução industrial, a computadorização, a biotecnologia, a microeletrônica, a informática vieram passar a ser os pilares que começaram a ficar baseados na produção. E o que impulsionou a atual, que é a quarta revolução industrial, é a alta tecnologia do momento. Inteligência artificial, mobilidade, redes sociais, entre muitas outras coisas. As mudanças nas formas de trabalho foram muitas. Podemos dizer que a revolução industrial foi uma divisora de águas no que diz respeito às técnicas de trabalho. O plantio manual, nos rotados, podia levar o dia inteiro. Com o desenvolvimento de máquinas agrícolas, esse tempo passou para poucas horas. Muitas mudanças ocorreram, muitas mesmo. A revolução industrial não parou apenas nas técnicas de produção na fábrica. Com a agilidade do ritmo de linha produção, a forma de trabalho e até o ritmo do dia das pessoas foi se modificando. O desenvolvimento de novas tecnologias nos séculos seguintes mudaria até a forma de fornecer produtos. Olha só, antes o ritmo de produção era ditado pelo próprio trabalhador, que fazia seu próprio horário, de acordo com a sua necessidade ou simples vontade. Agora não. Com a industrialização, o que dita o ritmo do trabalho é a demanda das fábricas, o horário estabelecido no contrato. Como exemplo também, antigamente a única forma de vender sua mercadoria era expor em algum lugar seu produto, seja numa loja ou numa feira livre. Agora não. Com o desenvolvimento da tecnologia, ter um espaço físico para vender produto se tornou opcional. Com a internet, podemos comprar e vender mercadorias no conforto do nosso lar, dentro da nossa própria casa. Ok? Vou desafiar vocês. Quero que vocês perguntem a seus pais, a profissão deles, e pesquise se a profissão existia antes da revolução industrial e que mudanças ela pode ter sofrido. Certo? Vocês podem fazer a anotação em um papel e caso queira, se desejar, podem expor no Facebook, podem expor no Instagram, podem enviar uma mensagem para tia. Hora das atividades, páginas 97 e 98. Releiam os textos, assistem novamente o vídeo e depois outro será feito com a correção das atividades e mais revisão sobre o assunto. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidei.